E aí Bora pra cima, guys. Não. É pra cima? Ah, é verdade. Ai, o carneiro. Bora, bora pega carneiro. Como que pega carneiro? Não sei. Como pega carneiro? Não sei. Como pega carneiro? Não sei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Já foi pro barro. Pulei, pulei. Não me diga. Vai, vai. Pulei mesmo. Ai, vai. Segue o carneiro. Segue o carneiro. Pulei, pulei, pulei. Pulei, pulei, pulei. Tomei sapato. Eita, becerra. Ai, não, 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 não. Eita, pô, meu carneiro foi lá pra fundo. Ai, ai. Segue o carneiro. Segue o carneiro. Segue o carneiro. Segue o carneiro. Ai, carneiro. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai pegar dói. Meu Deus. Não, não, não. Eita, tomei sapato. Olha ele cagando, velho. Está cagando. Está cagando gostoso. Vai. Caga, caga, caga. Pula, carneiro. Não pula, não. Espera um pouco. Não pula. Não pula, não. O AD, não. Não pula. Ó. Não esquece. É. Como que é mesmo? Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Deixa o like. E o mais importante. Ativa o sino. O sino pequenino. Ativa. Agora é difícil, mano. Agora a água é foda. Sobe em cima do carneiro. Pegue o carneiro. Ai, tomei pegado. Pegue o tubarão. O tubarão é meu. Quando pega o carneiro, quando pega. Pegue o carneiro. Não dá para pegar o carneiro. Não dá para pegar o carneiro. Não dá para pegar o carneiro. Pegue o tubarão. Nossa, peguei um salamandra aqui. Ai, o carneiro. Nossa, eu morri. Essa aqui é difícil. Deixa eu pegar. Bora, peixão. Ah, eu estou de peixão. Eita, desgraça. Morri? Ah, eu morri. A banana. A banana. Ave Maria. Toma. Eita, porra. Luzpou uma bola de cebo. Toma. Eu vou morrer, viu? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, o gol. Ah, o cara. O cara. Eu vou morrer. É, o cara. É, o cara. Eu vou morrer. e aí eu tô lá atrás tô achando que eu sou o azul mano e olha lá e eu usei eu usei porção pega pega aí é boa agora o mundo não morri bem no final do bichar é você viu mesmo você vai dar para pegar a bola de pelo cara Ah, deu cara tá... Ah, não vai tirar ele! Ah, é! Falei tudo! Boa, velho! Boa, velho! Ah, eu gosto de ser cocô aí! Já era! Não, espera! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Não, 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 não! Isso é barco que vai ser! Defende a bola, defende a bola! Boa, moleque! Olha o tubarão, olha o tubarão, tubarão! Espera, espera! Ele errou! Ah, essa desgraça errou! Pega, pega! Nossa, mano! Ah, eu enchi de vida, porra! Boa! Ele enchi automático! Aí, bola, bola, bola! Vai, vai, só desvia, só desvia! Pô, cara! Caraca! Ah, ali! Você tem que ficar na frente do barco, velho! Ah, 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 ah! Já tivendo pra ser de vocês! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, defende! Vai, vai, vai! Estoura, estoura, bambuco! Mostra por ele que é um vagabundo, vai! Vai, 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 vai! Nossa! Nossa! Põe, põe, põe na minha tetada! Vai, pega! Eu não fui pegado, velho! Ixi! Mudou a rota! Mudou a rota! Mudou a rota! Programação, hein! Mudou a rota! 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 Ai, estoura, estoura no meio dele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fia da puta! Vai, vai, vai! Vai, vai! Isso é um botão, Marcos! Não tentou! Não! A cabeça acabou! Não tenta, ela vai me matar! Agora a gente perdeu a DJ Tais. Vai, 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 vai! Dei, vai, vai, vai! Dei, vai, vai, vai! Dei, vai, vai, vai! Dei mamadeira! Dei mamadeira! Ai... Não, 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 não! Agora eu vou me defender, eu não vou derramar! Nossa, eu vejo que você tá escondendo! Ai, ai, ai! O gato check! Aqui, aqui, vem, vem! Vai, vai, vai! Defende, defende agora! Agora defende! Defende até atirar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Morreu o gato, filha da puta! Gato horrível! Trouxa! Não ganhamos, não! Oh, gato! Ai, graças a Deus, né? Vai, vai, vai! Toma! É o ursinho que tava controlando o Baby Shark! Ah, urso não, mano! Não vou bater ele! Não vai dar nada! Não vai dar nada! Ó! Ai, pô! Aí! Bom! Nossa, meu Deus! Aí! Aí, bela! Nova combinação! Aí, bela! Nova combinação! Ah, agora é o... Pandão Master! Tô andando da chuva, viado! É, mano! Isso, 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 isso! Deu, derru... Ah! Fiu correndo! Eita! Caralho! Caralho! Virou o Cabal! Não vai dar o Bombadio! Bora, Cabal! Bora, bora, bora! Pega, pega ele! 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 Caralho! Vai mesmo! Foto! Só poder! Só poder! Nossa! Eu dei! Eu dei nele! 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 Dei uma madeirada! Caiu minha madeirada! Ei! Juego! Tô morrendo! É! Calma aí! Calma aí! Tô morrendo! Tô morrendo! Planca! Tô levantando geral Ativei! Aquilo Mafぇo! Tô levantando geral Tô levantando geral Tô levantando Tô levantando To levantando É! Hum! Tô meio essa bug сказать O que é isso? O que é isso? Não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso Não posso fazer isso Estou indo embora Estou indo embora Ai 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 Não há nada, não há nada Man, você... O Bs é meio limo Eu não estou indo Eu estou com o Gui Eu estou com o Gui que morreu Vai, 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 clica no botão de... Várias vezes, rapidão Ah, morreu Todo mundo morreu Ah, ele pegou o Roi Roi, o Roi, o Carada ajudava o negócio Hummm Hummm Tô dando peixada Ai, meu gol rio Ajuda eu! Vai, vai, vai Vai, vai, eu... Ai, caiu Ai, caiu Demontei Não, não morri não Volta, volta, volta Volta, 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 volta Ai, o Bode Ah, Bode Ah, pega, 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 pega Foda, 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 foda Sai, Bode De maçonaria Vem, vem, vem Toma Boa Usa a bomba, usa a bomba, se tiver Deixa eu pegar, deixa eu pegar Peguei Ai, tomei Não, não Não, não Pode cair, pode cair Pode cair, pode cair Pode cair, pode cair Cadê meu Bode Vai, 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 vai Vai, 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 vai Toma Toma Matou o Bode Ai, o Bode Todo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho